Música Agora está sentindo na pele se lembrar Quando eu me rastejava por você Só faltava me pisar A gente faz aqui e paga aqui O tronco vem todo em moedas E você não pode trocar Se falar comigo de novo Posso até te dar um soco Acho melhor não Deu amor às minhas mãos Música 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 Pode achar que eu sou o membro do idiota sem noção Acredite eu sou um pouco mais do que você imagina Desse teu olhar de desprezo Ou só faz com que eu me sinta Cada vez melhor Música Mas eu vou repetir que eu só não quero Você fale comigo de novo Mas até vai te dar um soco Acho melhor não Prefiro um pó de carboa e irmão Acho melhor não Prefiro um curva Encher a cara até Música 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 Obrigado.